E aí, minha gente, olha só, já que eu tô, sei que vocês estão vendo eu muito fechada aí, mas abre aí, ó, pra você ver onde é que eu tô. Tô aqui no Ciasa de Vitória, quem me convidou pra tá aqui foi o Gil da Banana e a Gil. Tamo junto. E aqui, ó. Deixa eu ver que eu ir mais aqui, viu? Ó, pode puxar nós, gente. Deixa eu ver que eu ir mais aqui. 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 Cadê aquele grito aqui? Deixa eu ver que eu passar. Jamais eu esquecerei a parecida do trabalho. E aí, minha gente, olha só, já que eu ir mais aqui. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? E aí, minha gente, olha só. E aí, minha gente, olha só, já que eu ir mais aqui. Quem gosta de ter um parada duro aí? Quem gosta de ter um parada duro aí? Quem gosta de ter um parada duro aí? Eu quero que você não me dá sua agenda Esqueça o meu telefone, não me diga Eu já estou pensado de ser o remédio E procurar o seu pé quando seus amores me satisfaz Eu não sei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Eu não sei de curar sua falsa, você não se sentia bem Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai me escapar às vezes, meu irmão não pode chamar Já que eu estou aqui no Ciasa de Vitória, Espírito Santo Lembrar do cantor capixaba aqui Fica junto que contigo me amava Por isso é o cheiro e o teu sabor que me atraem Só não é bom quando você diz que vai embora Eu vou bem bailar e vem dançar o sol de novo Onde mais tem você comigo, o amor é meu Eu vou te agarrar, eu vou te abraçar, te encher Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar, eu vou te agarrar Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar Eu vou te agarrar, eu vou te agarrar Obrigado.